Clara com a lua branca, brilha em seu olhar Bate no peito nosso jeito de beijar Num homem noturno estrelado pelo céu Vou até Saturno pra buscar o seu anel Conte o anjo, sonho, ficção Voa, leve, livre, coração Apanheceu um dia de magia tropical Você me deu um beijo e uma bola de cristal Vejo o futuro e no escuro já sei ver Com olhos de gato minha gata é você O último anjo vem me iluminar Mostra o seu sorriso e seu olhar Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Para com a lua branca, brilha em seu olhar Bate no peito nosso jeito de beijar Num voo noturno estrelado pelo céu Vou até Saturno pra buscar o seu anel O último anjo vem me iluminar Mostra o seu sorriso e seu olhar Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Acho que sei que sou o seu amor O último anjo vem me iluminar Mostra o seu sorriso e seu olhar Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Acho que sei que sou o seu amor Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Acho que sei que sou o seu amor Só me disse quando me beijou Só me disse quando me beijou Só me disse quando me beijou